Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje estamos no canal do Felipe Canófé. Vou mostrar como é que está em uma bovinhinha. Amiguinhos, olha só que legal de ficar aqui, né? Tem até uns pintinhos. Ficou muito lindo, né, amiguinhos? Olha quantos animazinhos que nós conseguimos colocar dentro do celeiro. O que está aparecendo ali? O Felipe, o que está acontecendo ali? Eu estou tentando entrar no meu celeiro. Amiguinhos, olha ali. O Felipe está tentando entrar dentro do celeiro. Ô, Fê, não dá para entrar dentro do celeiro, não. Amiguinhos, eu quero entrar no meu celeiro. Não dá, Fê. Só dá para entrar se ele fosse de verdade. Ele é de brinquedo. Mas é tão bonita a nossa fazendinha de brinquedo. Mas eu acho que ela seria muito linda de verdade. Amiguinhos, vocês já imaginaram se eu encontrasse um amiguinho meu do meu canal? Ela é a minha fazendinha. Amiguinhos, pensa se eu entrasse com algum de vocês para pegar algumas galinhas desse galinheiro, se ele fosse de verdade. O que você queria fazer, Fê? Entrar ali. Amiguinhos, o Felipe queria entrar e pegar as galinhas, né, Fê? Peguei o galo. Olha só, amiguinhos. Que legal, meu porquinho. Eu queria ver ele grande. Amiguinhos, eu queria dar comida para o meu boizão. Queria poder dar comida para o seu boi gigante, Fê? Sim. Amiguinhos, eu queria andar no meu prator. Mas eu não consigo, sou muito grande, eu queria entrar, mas eu não consigo. Amiguinhos, vocês já imaginaram se o sonho do Felipe se torna realidade? O que será que os animais fariam se eles fossem de verdade? Eu iria comer muito feno. Eu iria cuidar para ninguém pegar meu bezerro. Eu iria ajudar o Felipe a dar uma volta no meu cavalo. Amiguinhos, eu tinha uma ideia. Se vocês deixarem muitos likes, elas vão fazer que eu vou virar gigantesca. Será, Felipe? Amiguinhos, vocês têm 3 segundos para deixar o like. 3, 2, 1, é... Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Uou, uou, o que que vai acontecer? Eu vou virar tudo gigante. Amiguinhos, eu não acredito. O meu sonheiro vira realidade. Vamos entrar lá, Fê, para ver como que é. Vamos ver o que que tem aqui dentro, Fê. Olha o que que tem na primeira palha. O cavalinho. Olha, amiguinhos, o cavalinho. Olha que lindo. Ele ficou muito gigante. Está quentinho, Fê. Oi, cavalinho, tudo bem? Você está feliz de estar aqui no estábulo do Felipe? Sim, eu estou muito feliz, mas eu quero comer muito feno. Amiguinhos, é inacreditável. Todos os animais do nosso estábulo são de verdade. Olha os boizinhos. Aqui nessa vaia tem um boi bravo, hein? Será, Fê? Olha ali. Vai perto, amiguinhos. Vamos perto. Olha, ele vem pegar nós. Vamos perto. Olha, olha que medo. Ele está bravo mesmo. Ele está protegendo o filhote, amiguinhos. Ah, é um bezerrinho, amiguinhos. Olha que lindinho que ele é. Eu falei, se fosse de verdade, não iria deixar ninguém pegar meu bezerrinho. E aqui, Fê, o que que nós temos? Um cavalinho. Um cavalinho, a mimica falou. Eu nunca imaginei que ia ser o meu celular. Nós não imaginávamos que ele ficaria assim de verdade, né, Fê? Tem um galo que está fugindo de nós aqui. Olha os gatinhos, amiguinhos. E o peru também está ali. Amiguinhos, olha só quanto feno. Ele fechou feno aqui. E veio dar para o cavalo. Esse nosso cavalinho da primeira baia estava com fome, né, Fê? E agora, para quem você vai dar? Para o cavalinho que o Fê quer andar. E para as ovelhas também. Está todo mundo querendo comer. E agora o Fê vai dar para o boi. O boi lambeu sua mão, foi? Meu Deus. O boi veio pegar. O Filipe ficou com medo, amiguinhos. E o cavalo gostou de comer o feno que o Filipe está dando para ele ali, amiguinhos. Nossa! Vamos ver se eles vão comer. Hum, ele está com fome ali, ó. Fome, fome. Essa aqui, amiguinhos, ó. Tem um terneirinho. Ela é brava, não é, Fê? Mas eu não vou comer. Você adotou ela? Deixou ela mansinha? Foi só da comida que ela ficou de boa, não é, Fê? Eu acho que ela não ficou. E também cuidando do seu terneirinho. Ela estava cuidando do seu terneirinho. Olá! Ele está comendo também, amiguinhos. Olha lá, que lindo, amiguinhos. Eu acho que ele está comendo. Ele está comendo. Agora vão dar para as ovelhas? Não precisa, não precisa, eu vou dar para vocês. Amiguinhos, eu não acredito que eu sou um cavalo de verdade. Isso é incrível. Você quer ir para andar no meu cavalo? Amiguinhos, agora o Felipe vai dar uma volta no cavalo do Tião aqui na nossa fazendinha. Olha só, amiguinhos. Até o Tião é de verdade. Agora vamos dar de trator. Vai lá, Fê. Nós achamos um trator, né? Olha lá, amiguinhos. Está vindo alguém junto com o Felipe. E quem será que o Felipe encontrou? Eu encontrei o meu amigo, Théo, que assiste o meu canal e eu vou brincar com ele. Vocês vão brincar que hoje não é fazendinha de verdade? Sim. Théo, você assiste o canal do Felipe? Sim. E seus amiguinhos que assistem ainda não se inscreve? O que é para eles fazerem? Descrever. Você gosta? E deixar um like. Isso aí, vamos brincar, Théo? Vamos. Vamos lá. Amiguinhos, olha só o que nós encontramos aqui. Duas casinhas. O que será que tem nessas casinhas, amiguinhos? E vamos ver o que tem aqui dentro, amiguinhos. Amiguinhos, tem alguém aqui, eu acho. Vamos ver quem que é. É o Felipe. Mas quem é o Diego? E mas quem é o Théo? Vocês estavam aqui junto com as galinhas, é? Vamos ver quem vai conseguir pegar uma galinha. Eu vou começar a contar. Um. Dois Três Quatro Cinco Quem pegar primeiro ganha. Seis Sete Vamos lá, vamos lá. As galinhas estão mais rápido. O Diego, o Théo e o Felipe estão muito devagar. Vamos lá. Vocês não estão conseguindo pegar, não? Corre. Felipe, corre. Pega uma galinha. Pega. 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 Vamos lá. O Diego pegou. Viva. Uhul. Olha lá. O nosso amigo Théo também pegou uma galinha. Agora só volta o Felipe pegar uma. Vamos lá ver. Isso. O Diego foi o primeiro. Eu quero pegar um galo. O galo é muito rápido. Pega uma galinha. Peguei. Vai lá, Fê. Pega. Peguei o galo. Pegou o rabo do galo. Peguei o galo. Eu estou pegando o galo, Fê. Pegou o galo, Fê. Olha lá. Conseguiu pegar o galo. É o mais difícil. Olha só, amiguinhos. Todos os meninos conseguiram pegar um cucuricó. E os meninos estavam dentro do galinheiro, né? Amiguinhos, uma casinha pequenininha. Não sei, Fê. Vamos ver. O que será que tem? Quem que mora nessa casinha? É um porquinho. O Diego está querendo entrar ali. Diego, olha ali, amiguinhos. Meninos e Arveus, um porquinho aqui, né, Théo? Vamos lá, correndo. O que nós vamos procurar agora? Vamos procurar as vacas e os cavalos. Então vamos lá. Correndo, meninos. O que vocês vão fazer agora, meninos? Passar um boizão. Vocês vão achar um boizão gigante? Sim. Vou fazer corrida. Onde que ele está, será? Olha o que os meninos acharam aqui. Conta aqui, Fê. O que vocês acharam? Olha o tamanho do chique desse boi, amiguinho. Amiguinhos, o boi gigante ficou lindo aqui na Fazendinha de Verdade, né? E agora, amiguinhos, qual aventura que os meninos vão viver, será? Andar de trator. Você vai andar de trator? Sim. Vamos andar de trator. E chegou a hora de ir para casa, amiguinhos. O Felipe vai voltar para a Fazendinha de Brinquedos. E aí E aí E aí E aí Amiguinhos, amiguinhos, vocês viram como é que foi legal a minha aventura? A minha fazeria transformou de verdade. Nós encontramos dois amiguinhos na minha fazeria de verdade. Meu abraço vai para o Teodúcio que participou desse vídeo e para o Diego lá no Favorito Farm, para o Antônio de São João, Joabe Rio Grande do Norte e para a Vitória. E se os amiguinhos gostaram do vídeo de hoje, Felipe, o que é para eles fazerem? Deixa o like, se inscrever no canal, tchau, beijo, até o próximo vídeo. Fui!